As declarações do presidente na Argentina influenciaram o mercado financeiro. Os números com Ricardo Penha. Muito boa noite. Dia de leve alta na nossa bolsa brasileira e apesar da gente subir, ficamos abaixo dos principais índices acionados. Nosso desempenho foi pífio, mesmo com toda a expectativa de reabertura chinesa e alta nas commodities. O macro aqui no Brasil, principalmente política, tem feito muito preço e trazido muita volatilidade para o nosso mercado. Parece que não temos um dia de paz nesse país. Ontem, saiu a notícia no Financial Times que estávamos estudando criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina. Uma loucura, algo realmente assim sem pé e sem cabeça. Hoje de manhã, conseguimos ter um pouco mais de cor sobre essa iniciativa e, na verdade, o real e o peso seguiriam existindo. E a moeda seria apenas para facilitar a transação comercial entre esses dois países. Mas, assim, de qualquer forma, há tantas outras coisas a serem feitas infinitamente mais fáceis que implantar uma nova moeda que não consigo entender o motivo dessa nova frente. Depois do fogo amigo da semana passada com Haddad, hoje, Lula na Argentina faz um discurso militante e radical, reforçando que o BNDES era a chave para financiar projetos na Argentina e que é preciso tratar Cuba e Venezuela com carinho, pois sua população escolheu aquele regime, ignorando o fato que esses países são ditaduras. Infelizmente, parece que estamos jogando fora uma excelente janela que o Brasil poderia estar se beneficiando. O dólar poderia estar ainda mais barato, ajudando no combate à inflação. O juro poderia estar nos 10%, 11% que estava no pré-eleição, tornando o custo financeiro menor para a população. E a inflação poderia estar ancorada, também favorecendo os mais necessitados. Mas, infelizmente, parece que escolhemos o caminho mais difícil e ruidoso. Legenda Adriana Zanotto